Bem-vindo a mais um programa Beleza dos Seus Olhos. Nós quatro, nós vamos jantar fora hoje e nós estamos aqui em Londres para mostrar uns restaurantes que a gente foi conhecer, que são conhecidos, desconhecidos e a gente vai recomendar para vocês algumas coisas que a gente gostou, tá bom? Então segue aí. Se você não gostar, escreve aqui embaixo que você não gostou. Porque eu não estou nem aí. Tá bom, o importante é comer, comer, comer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E hoje não almoçamos, não tomamos café, né? Fizemos uma poupança e viemos jantar aqui no Corr by Clary Smith, que é um dos melhores restaurantes aqui. A gente pagou um título de capitalização. É, do Bradesco. O importante não é isso, o importante é ficar o que o Santander dá 10 dias sem juros, né? Ah, três estrelas Michelin e vamos tentar ver quanto custa cada estrela. Estrelas Michelin e vamos lá. Gente, eu fiquei encantada, a gente entra, né, na recepcionista tira o nosso casaco, aí eu falei, opa, é festa do cabide, né, a gente entra, sério, a cozinha, de vidro, parece que eles estão fazendo uma trinta neurológica, não muita no prato, né. Nem de olho, de olho é fácil. É, aí as pessoas olham, a chefe, a chefe, uns três que elas mexeram com a primeira. Pois é. Pois é. Aí você chega na mesinha, e olha esse prato, coisa linda, eu tô achando que é, será que é a digital da chefe? MC. Crispy chicken. Dêem me apresentar o pão aqui, como se fosse o pão do Rodolfo, né. Sordou, e aí essa manteiga é feita do creme de leite com sal do Himalaia. Dêem me apresentar o pão do Rodolfo. Sim, esse é o seu escarp, o escarp é do Isle de Harris, do Nordeste da Escola de Escolta, e o Handbio, que você acha que é muito, muito especial. E o Paxton, o maior esporte de ir para a friazinha para pegar o dinho com seus próprios amigos, e agora é um amigo do Nandes. O que é isso, Dani? Gente, são vieiras. Scalops. Scalops, sim, que vem do mar muito, muito gelado, da ilha... De Harris. Harris, na Escócia. E é feita sobre a linha. Sobre a linha. Sobre a linha. Nossa, estou animada para provar aqui, parece delicioso. Sobre a linha. Do Chocolatinho. Colocamos. O Chocolatinho tem uma condição na plaza e na sal. Sobre a linha, uma maquina. Sobre o chômop da líquida. Então, o chômop da linha, que vai selezfr activities. Então, ao início da líquida, com a linha da colapia. Sobre o quimbra para provar. 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 É um signo-tooth-dish, que é uma batata. Agora eu não sei mais o que. Com roll. O que é roll? Não sei. Manteiga branca, e trutas. Ovas de trufas. Trutas. Trutas. Ah, que delícia. Então vamos comer a batata mais cara do Brasil. Chegou o peixe agora. O bacalhau. Novamente vamos mudar o conceito de que vamos comer só um peixinho. O bacalhau com o que? Não sei. Tem camarões da Bahia de Marincambi, lá na África. Esses pequenininhos aqui. E também chá do Suíço. Aquela verdura tchá-tchá. Eu não sei o que é. Parece uma... Aquela selga, exatamente. A selga Suíça. E o molhinho é de manteiga marrom. Vamos lá. O Dani e o Melagem ao Fábio Casanova. Estamos tomando uma Bilecar Salmão. É a preferida dele. Fábio, saúde. Saúde. E aí veio a cenoura com o cordeiro. E aí veio a cenoura com o cordeiro. Mas parece uma espécie de uma cenoura. Não, é uma cenoura. Aí tem um pouquinho de cordeiro em cima. Aí você vai e pega um briochinho, né? Se você gostar, você corta o brioche. Olha o brioche. O que é isso? Aí você pega um brioche com cordeiro. Aí você pega um brioche com cordeiro. Faça e um iogurte de cabra. E aí você pega um brioche com cordeiro. A espécie de cabra. A espécie de cabra vem de raigues. Então, a neca da venice, perra, barra, mista, chestnut. E o venezuelo está terminando com 16 anos e agora vamos comer um whisky. É maçã do cor, é um mousse, mousse de vanila. Vê o que é. Então tá escrito, o que que é? É uma mousse de vanila, mas eu gosto de maçã. Gente, foco no sono. Meu Deus, peraí ao contrário. Tá funcionada. O que você achou? Você viu que tem peninhas aqui no prato? Tão leve que é. Essa aqui são as bolinhas de licor, digestivas e aqui é o tartar, uma tartartinha quente. Que é quase quente, mas esse eu entendi. Isso aqui são os dois tipos de licor. Para terminar, um chazinho, né, porque a gente vai ter que dormir daqui a pouco, e um aniversário de casamento com Polina e chocolate branco. Nossa, ouviu o cheiro do chá. Se não tem miséria aí de chá, hein, vai ter que ir embora logo. Uma dica aqui de Londres para vocês, o Gloria do grupo Big Mama. Já mostramos aí pra vocês O outro Ristorante Que era o Círculo Popular E esse é o original, é o primeiro que teve Deixa eu mostrar pra vocês A parte de fora aqui A parte de fora 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 E eu pedi Uma faldinha de trufas La Luzanini Tartufa Company Se liga no prato Já não mandou nem faca Gostoso E o meu é Uma faldinha de trufas Sabe o que é uma faldinha de trufas Essa massa Essa massa aqui, ó Essa massa aqui, ó Não vai bem, não vai bem, né? 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 Gente, vamos para mais um curso de pronúncia em inglês Como chama essa igreja, Dani? Westminster E o resto? Abre Abre Oi, beijo Ah, eu me desculpe Eu esqueci o chão 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 Mas hoje eu estou aqui Westminster Can you call Arlindo? Yes Arlindo To open the Westminster door Me and Renato Want to pray Inside the Westminster Now Esse programa é um patrocínio Santander Te deu 24 horas de bicicleta Será que se tivesse passado no cartão Santander Não pagava? Não 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 Let it be Let it be Let it be Estamos aqui eu e a minha rainha Para de filmar que a gente está atrasada para o chá com a rainha Ah, ela está esperando o interesse dela Mas também é chato, já tem mais de meia hora que a gente está atrasado Ah, está bom Sabe que achei bonitinho enquanto eu estava chegando aqui de bicicleta Nossa, um monte, milhares de pessoas acenando para mim dentro desse Ah, eu vi Até que você está simpática, geralmente você cospe, né? Se é rainha Estamos aqui no palácio de Buckingham Meu pai me ensina a falar Buckingham desde que eu nasci Vamos ver se a Dani sabe falar Estamos aqui no palhaço de Buckingham Buckingham Palace Buckingham Palace Não faz muita força não Faz muita força Buckingham Ah, eu vou falar uma coisa Toda vez que meu pai via a rainha ele falava que ele andou Buckingham Palace Por isso que eu falo tão bonito assim em inglês Vamos ver os guardinhas ali Aqui no palhaço da rainha, entendeu? Palhaço? Vamos lá ver os soldadinhos de chumbo, vamos lá Eu acho que isso ai é um boneco Eu acho que isso ai é um boneco Eles não estão É, economiza Dizem que está com uma crise ai de falta de dinheiro e estão economizando É, é verdade Música A gente não pode ver outro Elan Café Que nós vamos lá comer doce Ah, esse lá é lá em baixo Que é só love esse Esse aqui é do Bridgton 2 A gente não pode ver o quê O Padre Colossal O Padre Colossal O Padre Colossal Um jovem que está com muito O Padre Colossal Para você